Evita, uma mulher do povo, uma artista, uma liderança. Juan Perón, um líder político amado pelos trabalhadores. Em um tempo de grandes transformações, surge uma história de amor que marcou uma época. O amor e o comprometimento de dois corações com o povo argentino. Dois mitos e uma história para além do seu tempo. Um solo morto a tempo evita milhas em vez de receber. Quero que te lleves a Eva. Mira, cá me sacas muerta. Esos filhos de puta não nos vão separar. Passaram um informe que diz que o coronel está acabado. Ai, quer estar com Jorge, não chega. Podemos falar com o novo secretário de trabalho. Não, com o secretário não, com os trabalhadores, tem que falar. E estamos todos cá. Os gremios estão com você. A gente não se esquece, coronel. Você fala em 10. Vamos terminar todos colgados de os faroles. Quero reunir-me com Perón agora. Juan Yevita. Uma história de amor.